Música Começando agora a viagem para a Pedra do Ingar, mas antes uma pausa para conhecer Campina Grande, e aí Davão? Bora conhecer o sítio arqueológico? E a Pedra do Ingar? Música 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 Estamos chegando no sítio arqueológico da Pedra do Ingar Música Música Pedra do Ingar Música 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 Essa é a pedra que eu vou ligar? Uma coisa que me intriga muito é isso aqui. São as espessuras de cada um. E você coloca o dedo assim, tipo... Como é que eu quero botar o dedo aqui? Milimetricamente diferente de uma da outra. É muito preciso pra você fazer isso pedra com pedra. A civilização possa ser feito. Ela é uma civilização que possa... Ela não tem característica? Justamente. E o que me chama a atenção? São todas, são todas. Milimetricamente diferente de uma da outra. Isso aqui não intriga muito. Não intriga, né? Gente, se você ficar batendo com uma pedra... Obviamente isso é tudo claro. Ah, não tem... É isso claro. Essas coisas aqui, ó. Essas curvaturas. São coisas muito... Não tem condição de... Olha que interessante essa gravadura, né? Então... São dois pontos. Aqui um triângulo, aqui outro. E ao lado? Ao lado dela. Onde se assemelha é uma pessoa andando de lado. Aonde? Aí de que lado? Pra frente. Aqui? Isso. É uma cabeça, né? É. Uma pessoa andando, é o plano. De lado. Aqui um calango, né? É o que a gente chama de um lagarto. Mas é que... Isso assemelha-se com a bromélia. Uma própria... Por aqui. Também assemelha muito ao pé de agave. São aqueles... Aqueles espinhos. Ou também o pé de barbosa. Que também faz isso... Já se faz as curvaturas. Aqui. Um abacaxi, né? Uma ambra. Uma ambra. Uma ave. Ao bater das asas. Aqui. Um abacaxi, né? Uma criança. Essa aqui é uma pessoa adulta. Aqui. 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 Um ponto. Uma lógica. Isso. Esse aqui. Como se fosse uma pessoa com os pesquisados. Eu vou pra cima. Tinha um peito de aplausos e agora sempre. É. Foi. Aqui. 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 o documentário do Eastwood. Falando sobre essa pedra. Sobre a pedra? Legal. Lá eles têm tudo... Como é que eu posso dizer. Os nomes certos. Para cada agarra. Cedyabra que parecem pessoas. Outras que parecem plantas. Outras que parecem animais. Tem um nome bem específico de cada uma delas. É bem legal. Pô, interessante! interessante aqui também tem no solo aqui ó agora o incrível é a precisão né precisão que eles fazem para fazer pedra com pedra é muito liso a teoria a teoria é uma teoria que o cara chegou aqui até me contou ele ele disse que acredita-se que tenham sido os fenícios que tenham feito essas gravuras os fenícios os fenícios eu falo assim porque às vezes há uma forçação de barra de barra de tipo aquela comparação ali em cima também algo parecendo o sol ali né é o sol ela façando barra de tipo a gravuras de o dingá com gravuras da ilha de páscoa algumas são muito semelhantes uma da outra mas o negócio aí por isso vem aquela teoria dos fenícios primeiros navegadores do mundo eles possam ter ido vindo de lá para cá ou daqui para lá e feito os navegadores virem parar aqui longe da costa né você pegar uma linha reta daqui até a ponta acho que do 6 é 70 quilômetros aí então ela é tão longe verdade aqui em cima ainda tem mais essa aqui eu achei interessante demais duas estruturas de um lado para o outro e sobe ó lembra o que aí para vocês tem até um sinal do wi-fi aqui ó e agora as espirais são algo intrigante olha que incrível isso aqui alguns astriólogos falam que ela tem semelhança com a constelação de óleo onde dá para se identificar se as três marias são as pessoas o a formação do triângulo em cima cadê a outra não dá para ver pelo ponto do horário e essa demarcação aqui do escudo aqui ó essa linha ele vai fechando aqui já outro dizem que é mais semelhança com as players né onde alguns historiadores falam que a constelação de prédios quando ela apareceu aos céus é porque tava perto da indicação da chegada da chuva humm olha aqui quantos pontinhos esse rastro aí pertenece né isso esse rastro aí eles já dizem que vamos dizer que seja um cinturão de Kimbley já é outra constelação que fica no caso a linha das estrelas foi interessante porque a gente não vê muitos relatos astronômicos em civilizações antigas com indígenas aqui com tal precisão né é justamente isso por isso que eu não acredito que quem fez isso tenha sido uma civilização assim próxima da gente tinha muita informação né e para você ver que desde aquela época o ser humano já tem curiosidade para saber o que existe além da nossa atmosfera é uma coisa bem não e as players não são tão visíveis não é tão fácil de você ver eu já observei as peles com um telescópio com uma certa potência vamos dizer assim e é um pouco discreta para você descrever as maiores estrelas nas posições é bem curioso não uma coisa que eu já reparei aqui às vezes quando eu tirar serviço aqui à noite sempre todos os dias a constelação de ordem não são toda noite onde se acredita que seja ela olha está representada né é onde você pisa aqui tem alguma alguma gravura e isso é estimado que mais de 6 mil anos 5 a 6 mil anos antes que em Cristo ou seja então falando de algo de 8 mil anos 7 mil anos em média né é incrível incrível demais sol e sol e chuva 7 mil anos gente é sensacional demais e é uma região muito bonita né eu tô em cima da pedra do itacoatiara e aqui também ó espiral é sensacional e esses orifícios aqui foram feitos depois aqui são os caldeirões reatorais o processo demanda milhões de anos anos para se formar onde é feito pelo movimento circular da água junto com a terra aqui pelo fundo acaba que vai polindo a pedra e fazendo porque fica bem liso também depois você passar a mão aqui por baixo você vê que é tão liso de uma forma aqui nem com a tecnologia que a gente tem hoje a gente consegue fazer realmente é realmente é muito é porque vocês que estão vendo aí não é muito liso muito muito mesmo ó muito liso passa a mão aqui dentro lá dentro é muito liso parece ter um talco de tão liso passa a moeda dentro da pedra ó é verdade muito liso muito liso não é e aqui a gente também pode se encontrar as gravuras marginais são as gravuras que ficam nas margens que você consegue encontrar ao longo dele toda gravuras marginais é o nome? marginais 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 alguma coisa são essas gravuras aqui ó vindo aqui você consegue ver mais tanto ali em baixo até aqui não tem como não vir aqui não tem como vir aqui na verdade não ficar intrigado né você tá olhando algo em uma pedra que ninguém sabe exatamente quem fez e que certamente é muito antiga ou seja pelo menos mais de 500 anos aí os índios que os indígenas aqui já tinham visto isso tudo né é já relatos e aqui a antiga pedra do sino pedra do sino? é você batia nela ela fazia o barulho de sino ó diferente mesmo acabou que quando a enchente de 2011 acabou que mudou ela de posição e ela perdeu até tanto o pessoal bater criou uma depressãozinha aí mas dá pra ver que o som é um pouco diferente mesmo são os picoteamentos também da época e aqui são encontradas as gravuras embaixo também e os picoteamentos que já são outros tipos e isso aqui já foi uma pedreira inclusive pra fazer calçamento lá pra João Pessoa né qual foi a data da equipe? 2011 você nasceu esse aqui ficou submerso? foi ele falou que ficou submerso que a água foi? foi a água foi para lá pra encontrar foi para lá sim estou totalmente submerso e sabe quanto tempo ficou submerso? acho que mais ou menos umas 2-3 semanas correndo água por aqui então acho que um mês ou um mês ou um mês atrás ela vai estar vindo pra cá então a chuva está vindo aqui acaba que quando ela vir cheia mesmo ela passa por ali por cima e por aqui por baixo bom pessoal vou deixar vocês mais à vontade e vou subir aí vocês podem ficar aí voltar a tirar foto e descansar o ponto como é seu nome? Vinícius Vinícius, obrigado meu amigo a gente vai só tirar umas fotos aqui e já estamos seguindo a viagem e aí pessoal, não deu para fazer nenhuma transmissão porque aqui não tem sinal de internet estou aqui em frente à Pedra do Engar hoje estaria fechado seria uma viagem perdida mas graças aí aos nossos amigos ao Papai do Céu e a grande receptividade do Vinícius ele deixou a gente entrar aqui rapidamente e fez o seu papel até de como guia apesar de ele ser o vigilante e fez um acolhimento sensacional posso dizer que aqui é quente olha o braço fica muito quente é um cenário muito bonito as pedras são sensacionais e não tenho o que falar das gravuras é algo realmente incrível saber que estamos vendo ali uma história datada em cerca de 7 mil anos 8 mil anos atrás ninguém faz ideia de quem fez e está aqui né sobrevendo ao tempo a enchente, a erosão a todo tipo de erosão e ainda contando sua história muito bom muito bom gostei vou voltar aqui novamente tive a oportunidade de ir ali em cima também olhar o outro lado mas a concentração maior das gravuras é realmente nessa pedra em cima tem do outro lado tem aqui também tem uma que eu achei fenomenal vou mostrar aqui para vocês foi justamente deixa eu virar aqui a câmera não consigo virar a câmera essa daqui ó essa região aqui que tem marcações que batem aí com a mesma posição de algumas constelações ou seja algumas algumas figuras de cunho astronômico aqui na Pedra do Ingá muito bonito muito legal vamos agora continuar nossa viagem também não vou abusar aqui porque né o local está fechado mas tive essa oportunidade de estar prestigiando esse sítio arqueológico aqui que é um dos mistérios aí do planeta Terra hein que a ciência os pesquisadores ainda tentam identificar a origem dessa escrita dessas gravuras o que significam quem fez e também como fez né e ainda estão aí muito bom então vou agora aqui encontrar a família me despedir nesse lugar bonito sensacional e quente muito quente valeu galera de boa da galáxia mais uma vez aqui Rodrigo Rezende não sei se não vai essa lista e hoje em campo e com a família manda um abraço Dandan e a Paulinha até a próxima espero que tenham gostado hein tchau aqui na frente tem um museu de história natural mas como hoje está fechado gatinho gatinho também ó a gente não vai poder mostrar mas a gente mostra da janela tem uns fósseis algumas coisas que foram tiradas daqui do local e também umas réplicas esse crânio aqui ele me explicou que é uma réplica de um hipopótamo antigo mas cerca de um dinossauro muito legal muito legal e aí gostaram da viagem? sim muito quente muito quente muito quente e muito galo galo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau. 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 Parei o carro aqui pra mostrar que Engar tem pirâmide, olha lá, ó. Rapaz, bonitona, hein. Será que tem uma pirâmide enterrada aí uns 500 mil anos, ó. Montanha bonita, hein. A pirâmide do Engar. Vamos voltar pra viagem, galera. Transcrição e Legendas Pedro Negri